Fala, boleiros! Hoje eu vou mostrar para vocês o melhor GPS de futebol para você utilizar nos seus treinamentos com o melhor custo-benefício do mercado para você ter métricas para medir e ter a sua evolução durante seus treinamentos. E qual GPS é esse? Estou falando do Oliver, um GPS muito interessante e que eu utilizo nos meus treinamentos. Esse GPS vem lá da Espanha, o pessoal da Espanha, um GPS muito legal, pode ver que ele é bem pequeno, vou aqui colocar bem pertinho para vocês verem. Ele é pequeno, muito bacana e ele é um pouco diferente dos demais GPS, a maioria você coloca aquele colete e coloca o GPS nas costas. Esse é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês quais são as principais características desse GPS, tá bom? Então, primeiramente, eu quero falar para vocês que eu utilizo já nos meus treinamentos, então estou evoluindo bastante e com ele eu consigo ter alguns dados muito legais e eu vou mostrar para vocês também quais dados esse GPS consegue medir, tá bom? Então, vamos lá! Primeiramente, eu quero falar de um aspecto muito importante que é a acessibilidade desse GPS. Ele é acessível para jogadores de todos os níveis, então se você é iniciante, se você é amador ou jogador profissional, esse GPS você pode utilizar nos seus treinamentos porque ele é de fácil manuseio, você consegue inserir os dados tranquilamente, você consegue utilizar tanto o aplicativo no celular quanto o site da web que é bem bacana e bem intuitivo e ele também vem com manual para você utilizar, muito simples de mexer, qualquer jogador consegue, só ler certinho e seguir certinho passo a passo, que eles ajudam também se você tiver alguma dúvida, e um suporte que vai te auxiliar para tirar qualquer dúvida, certo? Então, ele é acessível para jogadores de todos os níveis. Outra coisa muito importante é que esse GPS, como eu falei, ele é um pouco diferente dos demais, ele é muito confortável. Ele você não utiliza no peito como a maioria, você utiliza na perna. Ele é como se fosse, eu vou até mostrar para vocês, esse GPS possui como se fosse um suporte de cadeleira, então você consegue colocar na perna, bem legal, então você coloca na perna e o GPS ele vem, ele cabe dentro desse bolsinho na perna. E por que ele é utilizado na perna? Porque além das métricas físicas, você também tem métricas técnicas, ele consegue medir a força do chute, potência, esse é o maior diferencial desse GPS, você consegue ter dados muito mais, tanto os físicos quanto o técnico também, e que isso vai te ajudar demais a ver ali como está a sua força de membros inferiores. Um principal diferencial, e torna muito mais confortável, porque ele é pequeno, então você não sente desconforto ali para chutar a bola, para fazer os passes ou as corridas. Muito interessante, você consegue utilizar tranquilamente, tá bom? Terceiro aspecto que é fundamental e que torna esse GPS bem diferenciado, é a alta precisão nos resultados. Recentemente eu fiz um teste que tinha 25 metros ali de distância, durante o percurso do teste, e ele conseguiu medir certinho os 25 metros, por isso ele tem uma alta precisão nos dados, e facilita toda a análise, quando você vai ali ver os resultados do treino, do jogo, você consegue ter dados concretos, que podem te ajudar ali a também ter o controle ideal das cargas, porque a gente sabe que o jogador precisa ter um controle de cargas para não sofrer lesões, e ter os dados ali confiáveis é muito importante para você não lesionar, para você ter um controle bacana, conseguir ter ali o controle da intensidade e do volume de treinamento, tá bom? Uma alta precisão dos dados. Adiantando para vocês, esse é um GPS que, como eu falei, eu utilizo nos meus treinos, e você que está assistindo, mesmo sendo jogador amador, iniciante, se você quer evoluir de verdade, você precisa utilizar as tecnologias que facilitam esse trabalho para você, que ajuda no processo de desenvolvimento. O GPS aí com o melhor posto benefício, já já também falo o valor desse GPS, tá bom? Outra coisa muito interessante, é que esse GPS é utilizado pelos melhores clubes do mundo. Como ele é, como eu falei, ele é espanhol, o Barcelona utiliza nas categorias de base, diversos clubes, tanto de futebol de campo quanto de futsal, utilizam também. Isso é interessante porque você consegue utilizar tanto individualmente como coletivamente. Até vou mostrar para vocês, eu recebi tanto esse que eu utilizo para fazer os meus treinamentos individuais, só que também tem o GPS para a equipe. E o mais interessante é que você tem acesso ao site da web, onde você tem o controle da equipe. Vou até mostrar para vocês, para vocês verem como é interessante o site, ele é bem intuitivo também, e você consegue ter análise de todos os jogadores que você possui na equipe. Pode ver aqui, ó, essa é a dashboard do site. Então você tem ali diversas informações importantes, tem o perfil de lesões da equipe, que isso é interessante, perfil do clube, perfil da equipe, jogadores, as configurações. Então você vai cadastrar ali todos os seus atletas, se você tem uma equipe, se você é treinador, preparador físico e quer utilizar um GPS para ter ali as métricas interessantes de todos os jogadores, você pode utilizar esse GPS também. Olha como é legal isso aqui, ó. Cadastrei o meu nome mesmo na equipe, fiz um treino recentemente e esses foram os dados. Olha como é interessante essa dashboard. Então a gente consegue ver o tempo da atividade, ó, foram 29 minutos, consegue ver a distância por minuto da atividade, velocidade máxima, então essas são as métricas físicas, distância por corrida durante o treinamento, número de trots, corridas em alta intensidade, que é muito importante, corridas em máxima intensidade, aceleração e desaceleração, toques na bola, olha como é interessante. Lembra que eu falei para vocês que tem métricas técnicas? Então aqui, ó, toques na bola, distância de drible, força do chute, isso é o mais interessante, o que torna esse GPS diferenciado. Essas métricas técnicas ajudam muito a você também ter uma noção de como está a sua parte técnica. Bom, para vocês verem, tem diversas informações, você consegue comparar jogadores da mesma equipe, então aqui, ó, vou mostrar para vocês, tem o perfil da equipe, e aqui, como eu não cadastrei muitos jogadores, então não vai ter tantas informações, mas eu coloquei alguns jogadores que eu dou aula, e aí eu cadastrei no site, para vocês verem também, dá para cadastrar tranquilamente. E tem todas as informações, tudo o que você precisa, você consegue comparar, ter uma análise, baixar um relatório, já vim em PDF, então o site é completo, bem intuitivo, só você mexendo ali, você já vai conseguir ter uma noção de como funciona. É muito legal, esse é um dos melhores GPS que eu já vi. Jogadores, você pode selecionar os jogadores que você cadastrou, então é muito fácil. Aqui você faz o cadastramento de todos os atletas que você quiser, adicionar aqui, ó, e cadastra tudo certinho, peso, altura, posição, coloca a foto do atleta. Então esse é o site do GPS para perfil de equipe, se você trabalha com futebol, tem uma equipe, trabalha como preparador físico ou treinador, esse é o site que vai te ajudar bastante a ter o controle ali de cargas da equipe, certo? Como eu falei, o GPS utilizado para a equipe, você consegue ter a comparação dos resultados de cada atleta, isso é o que torna o GPS também um diferencial. Se você tem alguns atletas que estão lesionando, você consegue ter um controle adequado das cargas de treinamento, se tem perfil ali de atletas parecidos, você consegue fazer a comparação para ver se eles estão performando de alguma forma parecida. Então esse é o diferencial, ter essa comparação, e dá também para você se comparar. Se você não tem uma equipe que quer utilizar o GPS de forma individual, você consegue fazer a comparação consigo mesmo. Se você fez uma avaliação, fez os treinamentos em um período e quer reavaliar depois de algum tempo, você consegue também fazer a sua comparação e ver se você melhorou, se você não melhorou. Então esse é o diferencial desse GPS. Ele é um dos GPS com o melhor custo-benefício, porque ele não é caro, é um GPS bem acessível, e para vocês verem o tanto de informação que ele oferece, por isso é um dos melhores GPS, e por isso que eu utilizo também nos meus treinamentos, porque eu prezo pela melhor performance e por isso eu utilizo as tecnologias dos melhores. Se as melhores equipes utilizam esse GPS, eu também quero utilizar, e graças a Deus eu tenho uma parceria bem bacana com a Oliver, e estamos juntos aí crescendo cada vez mais. E agora chegou o momento de eu mostrar o valor desse GPS, para vocês verem que não é tão caro. Esse GPS está a 149 euros, se você fizer uma conversão ali, aproximadamente entre R$1.000 e R$1.200, é um valor consideravelmente baixo, porque a maioria é quase o dobro, o triplo desse valor, e também ele tem uma assinatura mensal, são 12 euros, aproximadamente ali R$60, R$70, de mensalidade para você utilizar todas as informações ali que você tem, tanto no site quanto no aplicativo. Então tem essa mensalidade, mas é um GPS muito interessante, com certeza você não vai se arrepender, porque vai ser um investimento para você mesmo. Esse GPS vai ajudar você a elevar o seu nível cada vez mais, como vem me ajudando, e agora eu consigo ter dados de todos os meus treinamentos, para fazer um antes e depois, comparar, ver se eu estou melhorando ou não. E até mesmo nos jogos, como ele é um GPS que você utiliza na perna, tem métricas técnicas, que isso é o que mais torna ele diferencial, como eu já falei anteriormente para vocês. Esse é o GPS Oliver, eu espero que vocês tenham gostado, e aproveitem, porque tem um cupom de desconto do goleiro, e você consegue adquirir aí com um descontinho bem bacana. E espero que vocês aproveitem, vou deixar o link na descrição, e também nos comentários, se você tem interesse em ter um GPS para os seus treinamentos, se você tem uma equipe, e deseja também que todos os atletas tenham esse GPS, vou colocar o site, então é só clicar lá e adquirir. Espero que vocês tenham gostado, esse é o GPS Oliver, um dos melhores GPS de futebol do mercado, com o melhor custo-benefício, tá bom? Espero que tenham gostado, comenta aí o que você achou, se você utiliza algum outro GPS, pode colocar aí também nos comentários. Esse é o GPS Oliver. Obrigado por assistir, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Tamo junto, boleiros! Eleva o seu nível! Tchau, tchau!